Abertura 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 Música Música Eu sinto muito, Pinguim Mas se você insistir Eu vou ter que meter uma bala nessa sua cabeça E eu terei que escolher outro alvo Porque já tem um buraco no seu cérebro Quando nos encontramos pela primeira vez O buraco na cabeça de Vasco era ainda maior Naquela época ele era apenas um pobre coitado Um dos muitos desgraçados que viviam no México Quando Porfírio Dias tentava qualquer coisa Para ser eleito presidente pela quinta vez E suas táticas nem sempre eram as mais simpáticas Em quem vai votar? Porfírio Dias Ricardo Guerta Senhor Em quem votará? Eu voto contra Dias Para o paredão Papai Pelotão, carregar armas Apontar Fogo E você? Em quem vota? Um sujeito como eu votaria em quem? Você não respondeu a minha pergunta Em quem você vai votar? Escuta aqui, você é surdo ou o que? Desculpe, senhora Eu quero saber em quem você vai votar Seu verme Responda Desculpe, senhora Desculpe, senhora Viva o México Viva o México Viva o México Viva a nossa missa Viva Santos Viva Santos Viva Santos Quem é o jovem corajoso que começou a rebelião? Viva o México 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 Viva a nossa revolução Viva o México Vasco não podia saber, mas para uma missão perigosa, Mongo nomeava sempre um novo tenente. O general chegava quando tudo tinha acabado. Isso também aconteceu em São Bernardino, quando os conquistadores estavam ocupados comemorando a vitória. Foi nesse momento que eu cheguei. A CIDADE NO BRASIL 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 A conclusão. Explosivos. A conclusão. Vacinas infecciosas, perigo de contágio que se abre a porta. Não se mexa, companheiro. Onde vai nessa roupa? De onde você vem? E aonde pensa que vai? Por que você trouxe aquele vagão? O que tem dentro dele? Para de fazer perguntas. Vão matar logo o cingrenco. Seu amigo tem razão, companheiro. Quando você está perto da morte, não se faz muitas perguntas. Muito bem, Páscoa. Tudo isso é pela glória do México. Aquela ali, quem é? Por que você está tão zangado? Gosta do jeito que eu atiro? Gosta do jeito que eu atiro? Gosta como eu atiro? Você é um deles. Vem cá, quero te revistar. Vai ter diversão para todos. Desculpe, eu sinto muito. Desculpe, eu sinto muito. Vem cá, meu. Vem cá. 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 Com licença, poderiam me dizer quem jogou esta casca de banana? Fui eu, por quê? Ah, você? Isto é para você. Pegue. Para mim, é. Faz de conta que ganhou uma aposta. Pode me dizer qual é o melhor hotel da cidade? O melhor hotel da cidade? Ah, deixa eu ver. Ah, é aquele ali. É que aqui só tem um. O cheiro é horrível, mas você se acostuma. Muito obrigado. É um verdadeiro cavaleiro. Eu lhe agradeço muito. De nada. De nada, senhor. Não foi nada. Deus abençoe. Vá com Deus. De nada. Não é o idiota. Por que você acha que ele te deu o dólar? O quê? Porque o idiota estava apavorado. O que eu quero? Quero ser vergonha. 50, 60, 70, 80... Procure o General Mongo. Onde eu posso encontrá-lo, por favor? O General Mongo está ocupado no momento, liderando uma revolução. Você não reparou? Na verdade, eu vi alguns tiros e vi alguns cadáveres, mas eu pensei que era algum costume folclórico típico do lugar. Eu quero o seu melhor quarto e um banho quente, por favor. Nós só temos um quarto melhor e além de Jerônico, está ocupado. Por aquele cavaleiro ali. Ele deve ser importante. Aquele cavaleiro ali. Sim, ele é um dos oficiais do General Mongo, o mais forte de todos. E como ele se chama? Quem? Ele, o mais forte de todos. Ah, Pepito. Pepito Tigreiro. Pepito Tigreiro. Mas o que é isso? O quarto está livre. Prepare um banho quente. Nós, Jerônimo. E Pepito Tigreiro, onde ele vai ficar? No hospital. Perdoe-me por interromper. Sua mãe é uma prostituta, seu pai é um ladrão e seu avô é um homem de bunda grande. O que disse? Eu vou explicar. Sua mãe é uma vadia, seu pai é um maldito ladrão e seu avô é um maricas conhecido por todos. O que é isso? Coloque a droga, seu pai é um maldito ladrão. O que é isso? Fui generoso, Poupei sua irmã. Agora já sabem quem eu sou. Avisem o general Mongo que o sueco chegou. É um prazer vê-la de novo, senhorita. Embora eu prefira ter uma jovem bonita sozinha em meu quarto para poder entretê-la. Bem, visto que a conversa está chegando ao fim, vou relaxar um pouco. Espero que isso não incomode ninguém. Tem alguma coisa que eu posso fazer por vocês? Ficar do nosso lado. Por que eu deveria fazer isso? Porque nós estamos do lado da razão. Estar do lado da razão nem sempre é um bom motivo. Nós, os santistas, lutamos pelo ideal de justiça e liberdade. A nossa causa é justa. Eu ouço isso em todos os países em que venda armas. Não venda armas para o Mongo. Ele é um bandido. É por isso que ele paga bem. Você, como qualquer estrangeiro, é desprezível e impietoso. Não vamos exagerar. Para mim, o problema é um só. O preço. Se você me fizer uma oferta melhor, as armas são suas. Nós somos quase todos estudantes e lutamos para defender os pobres. Não somos ricos. Estudantes ou bandidos? Para mim não faz diferença. Mandem o líder de vocês me procurar. Se ele oferecer mais do que Mongo, fechamos um acordo. Nosso líder é prisioneiro dos gringos. Prisioneiro? Como assim? Enquanto Madeiro, Vila e Zapata lutavam em outra região enfrentando Dias, nós, estudantes, que somos seguidores do professor Santos, iniciamos nossa própria revolução nessa região. Mas quando o Mongo e seus bandidos chegaram, nosso líder foi para os Estados Unidos em busca de ajuda para nossa causa. A causa... Da liberdade e da justiça, certo. Isso está bem claro. E o que aconteceu depois? Os americanos sabiam que se o professor voltasse, seus interesses nos poços de petróleo mexicanos seriam prejudicados. Fingindo protegê-lo, eles o prenderam no Fort Yuma. Ele já está lá há seis meses. É, não tem jeito não. Nada vai fazer ele acordar. É, não tem jeito não. Nada vai fazer ele acordar. É, o filho vai matar com força, hein? Se ele é tão forte, então ele não te deu a moeda porque estava com medo, hein? Vasco! Eles mataram dois dos nossos homens na estação. Disseram que foi o gringo. Vamos. Ei, está acontecendo alguma coisa na praça. Vamos, saiam pela janela. Depressa. Se encontrarem vocês aqui, teremos problemas. Ei, olha lá. Tem alguém fugindo. Viva Santos! Trabalhar de graça normalmente só me dá azar. Venha. Ele gritou Viva Santos antes de cair. Eles saíram do quarto do pinguim. Provação antes de cair. Há frequentidades. Eu estou nervoso. Sai dessa cama, ela vai acabar virando seu caixão. Se você está nervoso por causa da garota, fique à vontade. Você sabe muito bem por que eu estou aqui. Acho que você está tramando com os santistas. Se o que eu estou fazendo aqui no México chama-se tramarem... Não vamos perder tempo, Vasco. Ele é um santista. Vamos matá-lo agora. Mata, mata ele, Vasco. Ele tem que morrer. Vamos matá-lo agora. Vamos, Vasco. Você é acusado de matar dois dos nossos na estação. Você nega? Se você conhecesse o ditado em latim... Mors do Avita Mea... Poderia entender muito bem por que fiz isso. Mas não acredito que tenha acusado ciências humanas. Então, é melhor chamar o General Mongo. Ele é um grande amigo meu e está me esperando. O que está te esperando é uma outra coisa que você já vai ver. Pode levar. Anda. Até daqui a pouco. Anda e cala a boca. Eu vou te ver mais tarde. Não se preocupe, não. Os mexicanos não são bons para você, não é? Mas eu tenho um tratamento especial para gente como você. Que gosta de estrangeiros. Não! Pinguim, como era mesmo aquele ditado, hein? Emborde a sua mesa, é isso? Fala a ele de novo. Eu esqueci. Eu gostaria de lhe explicar como um cidadão estrangeiro... ...tem o direito à proteção do embaixador do meu país. Mas creio que é inútil falar nisso. Tem razão. E o General, chegou? Não. Mas acho que chegou a hora de você morrer. Está cometendo um grande erro. Eu já disse, o General é meu amigo. Foi ele quem me chamou. Na ausência do General, eu assumo o comando. Mas você verá um belo presente que eu preparei para você. Bom, escuta. Se você me disser por que é que me deu este dólar, Eu te prometo que vai morrer na hora. Eu não deixarei você sofrer. É melhor você não saber. Vai se sentir mal. Ah, você vai se sentir pior ainda. Eu prometo. Muchachos, comece assim que orguer a mão. Ei, eu estou com as mãos ocupadas. Mande alguém coçar o meu nariz. Caros povos mexicanos, Estão prestes a testemunhar o esmagamento da cabeça Desse filho de um pinguim. Pelo General Mongo, Atacar! Vamos! Tire esse calhambé que daí! Tira! Tira! Como ouça insultar o carro do seu general? Idiota, imbecil. Você está rebaixado, seu filho de uma vaca. E você tem sorte que eu só rebaixei você. E não vou arrancar a sua cabeça. Desapareça da minha frente e não volte mais. Mandei sumir. Sim, senhor, general. Eu já estou saindo. Já, já, já estou saindo. Onde está o sueco? Vou enforcar vocês e não me trouxerem ele agora, cretinos. Mongo, meu amigo, não sabe como sentir sua falta. Juro por São Bernardino. Para mim, a sua vida vale menos que um monte de lixo. O governo Dias é corrupto e não doa a mínima para os altos ideais dos santistas. Eu espero algo melhor da revolução. Eu quero muito dinheiro. E desde que o dinheiro está guardado em um cofre sueco, é preciso um sueco para abri-lo. Um filho da vaca como você. Eu concordo plenamente com suas nobres ideias, general. Só não entendo por que precisa abrir um cofre para ficar rico. Tem toda a cidade para saquear. Basta vender aquela estátua ali, ela é muito antiga e vale muito dinheiro. Você está louco? Nenhum mexicano ousaria colocar a mão naquela relíquia sagrada. Não. Você me ajudará a botar a mão no dinheiro. Eu direi a eles que preciso dele para comprar suas armas e nós vamos dividi-lo. Eu lhe darei um terço de tudo e fugirei com o resto. Você será meu álibi para enganar todos eles. O que acha? Você é muito esperado. O que está acontecendo? O que estão fazendo? O que esses idiotas estão fazendo? Animais, parem de atirar. Não adianta. Esse é maldiçoar o cofre. Contei toda a riqueza da região. Mas nenhum dos meus homens jamais conseguiu abri-lo. Se você quiser ser pago pelas suas armas, terá que abri-lo. Sabe como fazer isso, não? Tchau. 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 Eu sou impresunçoso. Eu não vou ser criado desse sujeitinho. Eu entendo. É o medo. Calma. Calma, muchachos. Calma. Relaxa, Vasco. Os recos não devem ter intenção de me ofender. Além disso, você o chamou de pinguim. Vocês estão quites. Mas, se você realmente quiser brigar com ele, vocês podem fazer isso quando voltarem. Eu lhe darei a oportunidade de reconquistar seu antigo posto como tenente e todos os privilégios inerentes ao posto. Vá com ele. Colabore com ele. E jamais tire os olhos dele. E traga aquele miserável Santos. Eu lhe peço que faça pelo seu general. É pelos seus companheiros. Pela nossa revolução. Seu senhor insiste. Viva a nossa revolução! Viva! 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 Um calor como esse deve matar pinguins. Certamente. Então, já pode me dizer por que me deu esse dólar? Acho que não é o momento adequado. Bom dia, Lieutenant. Quem é você e para onde vai? Meu nome é Yodlaf Patterson. Sou um cidadão sueco indo para Hermosilio pegar um trem para os Estados Unidos. O meu passaporte. E ele? Ele é meu criado. Prossiga, Sargento. Esta é uma área operacional. Nós devemos fotografar e registrar todos os que estão sem documentos. Estamos a seu total disposto. Ah, não. Só para ele. Um bom sistema de controle. Coragem, Vasco. Vão tirar sua foto. O quê? Vamos. Desmonte agora. É, você. Desmonte. Tenha um pouco de paciência, demente. Ele é apenas um camponês e ignorante. Vamos, Vasco. É fácil. Basta ficar parado na frente do pelotão, certo? Certo. Certo, certo. Um pouco mais para a esquerda. Não, não, um pouco mais. Vai, um pouco mais, um pouco mais. Isso. Volta. Isso. Isso. Aí está bom. Espera aí. Para aí, não se mexa. Pronto. Um. Dois. Três. 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 Vamos, vamos, vai dentro do ganchéreo. Vamos, 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 companheiro. Uma viúva. Deve ser triste para uma mulher viajar e dormir sozinho. Eu não estou só. Eu viajo com isto. Que era do seu último marido? Não são minhas. Fiquem onde estão e levantem as mãos. Se não machucaremos ninguém, senão... Ninguém se mexa. Ninguém se mexa. Não, é um assalto. Não temos outro jeito de ganhar dinheiro. Mas não queremos ele para nós. Não somos bandidos. Somos revolucionários. E estamos lutando pela liberdade do nosso país. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Seja revolucionário e prostituta. Viva a liberdade! O que faremos com esses dois? Aquele ali é o sueco. Ele nos ajudou uma vez. Mas aquele outro é um dos tenentes do maldito mongo. É melhor matar os dois. Não, vamos enforcá-los. Não. O professor Santos nos ensinou a não usar a violência. Matar um bandido sem julgamento nos colocaria no mesmo nível dos bandidos. É verdade. Ela tem razão. A moça tem razão. Nada de violência. Nada de... Troca! Cuidado. Eu não quero me arrepender por ter sido generosa. Eu não quero me arrepender por ter sido generosa. Eu não quero me arrepender por ter sido generosa. Segurem! Segurem! Eu não quero me arrepender por ter sido generosa. Eu não quero me arrepender por ter sido generosa. É verdade! Vamos! Vamos matar, companheiros! Vamos, vamos, vamos para a Yuba! Vamos, vamos! Seu filho do Nascarela! Ei, John, escute, Soyuz, um mexicano desconhecido fugiu após matar mortalmente oito homens com a ajuda de Yodla Petterson, cidadão sueco. Há uma recompensa de dois mil pesos pela captura desses dois homens. A última vez que foram vistos, eles se dirigiam para o Texas a bordo de um trem que roubaram. Como disse que o sueco se chamava? O sueco? Yodla Petterson. Por quê? Conhece ele? Se nós o conhecemos, Marshall... E como o conhecemos? Pronto, Marshall avisará a chegada do trem. Pronto, Marshall avisará a chegada do trem. Fim, Montreal. Fim, Bolsonaro. Fim! Fim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas que bela surpresa. É um prazer revê-lo, John. O prazer é todo meu. Nunca pensei que fugiria da cruz em que preguei você. Mas eu consegui, viu? John e eu tivemos problemas graves em Cuba. É... Nós vendemos algumas mercadorias defeituosas aos propelhos. E para salvar minha vida, eu tive que jogar a culpa toda nele. John, como você conseguiu fugir? Eu devo tudo ao macho. Ele foi o único que não me abandonou. Ele me libertou daquele prego que me prendia a árvore. Mas como? Ele retirou o prego com o bico? Não, não. Ele devorou a minha mão. Veja. Bem, essas coisas... Acontecem. Foi ótimo ver você, John. Mas eu preciso ir agora. Não vai a lugar nenhum. Ele é de vocês. Pronto, já chega. Eles querem você vivo ou morto. E como posso escolher, é claro que... Prefiro a segunda solução. Você não ficará chateado comigo, não é? Não, não. Eu entendo uma boa piada. Você ficará... Aqui fará companhia. A ele até o último instante. Março? Alô. Mariquita linda. Muito bom. É, mas tá muito quente hoje, não? Puxa vida, que coisa, hein? Será que tem água? Água! Será que tem água aqui? Não é se pode... Vasco, atire daquele maldito animal. Mas por que isso? É que você irritou o bichinho. E ele é muito sensível. Cedo ou tarde. Um filho da mãe como você acaba tendo uma morte brutal. Vasco, me tire daqui. Calma, pinguim, calma. Olha, morre em paz. E não se preocupe. Eu sempre guardarei isso aqui como uma lembrança sua. Verdade? Ah, puxa vida. Esse calor tá horrível. E quanto à revolução? O que aconteceu aos seus ideais? E a sua missão com o Mongo? Você se esqueceu dela? Dê um pouquinho? Não, obrigado. Os santos, nós temos... Nós temos de levá-lo para São Bernardino, para abrir o cofre. A revolução precisa daquele dinheiro, companheiro. Você não conseguiria tirar o professor do forte Yuma sozinho. Ajude-me a descer, Vasco. Me ajude. Eu não aguento mais. Tá bom, tá bom. Mas... Primeiro... Você precisa jurar... Por São... São Bernardino. Que essa é a última vez que você tenta me enganar. Eu juro por qualquer santo que você quiser. Não sai daí, hein? Você, católico? É claro, seu católico. Vai, depressa. Depressa. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Mas o que está fazendo? Eu tenho vertigem. Tenho medo de altura. Estou com medo, meu Deus! Como assim você tem vertigem? Vamos depressa. A God está me estregulando. Enganei você, não foi? Eu com vertigem. Era o que faltava. Olha só o que eu vou fazer. Presta atenção, hein? Lá vou eu. Lá, lá, vou eu. Muito bem, companheiro. Se um dia você for a sua, eu apresento a minha irmã. Mas que belos olhos azuis você tem. Olha que bonitinho que eles são. Puxa junto. E vai. Pinguim, você não está morto, está? Ei, pinguim! Pensa na revolução, pinguim! Pinguim, peraí. O sangue está subindo para a minha cabeça. Está tudo ficando escuro. Pinguim, me ajuda. Eu estou ficando cego. O peão se move e cheque mate. Está vendo, Sr. Rosenblum? No xadrez mesmo, a peça mais fraca pode acabar vencendo as peças mais fortes. Quando alguém tem ideais, tudo é possível. Nós apreciamos muito os seus ideais. E estamos aqui para ajudá-lo. Na verdade, estamos prontos para investir uma grande quantia em dinheiro na sua causa. A natureza humana muitas vezes me surpreende com sua súbita generosidade. Mas a experiência me ensinou que os ricos nunca emprestam o seu capital em benefício dos pobres sem esperar algo em retorno. Nós não queremos nada além de uma garantia de que continuaremos a ter o que sempre tivemos até agora. Reconhecimento dos nossos direitos de qualquer governo novo que chegar ao poder. Quer dizer o quê? Assine o contrato de 99 anos garantindo nossos direitos sobre a exploração de petróleo. E em troca, nós o ajudaremos a voltar para o México e conquistar a sua revolução. Sabe que temos os meios para fazer isso. A revolução mexicana não precisa de ajuda de ninguém para triunfar. Agora saiam daqui. As suas táticas são repugnantes. 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 Psss, como é que é esse jogo? Aposto no número. Se der, nós pagamos 36 vezes a sua aposta. Verdade, é? Venha ver. Quero ver. Parece interessante. 13 vermelho. Posso escolher qualquer número? Qualquer. 99. Não pode apostar no 99. Como é que é? Você me disse que eu posso apostar em qualquer número que eu quiser. Eu quero apostar no 99. Se você não jogar nele, eu te dou um tiro no seu traseiro. Entendeu? Mas o 99 não existe. Você disse qualquer número? Diga a ele que o 99 não existe. Eu proponho outro número, companheiro. O de sorte irá ganhar. Somos dois, não é? Então, vamos apostar no dois. Se a gente perder, você vai me contar por que me deu esse dólar. Certo. Perenda tui. O que você disse? Apenas algumas palavras baixas. 33, preto. Eu sinto muito, senhores. Eu é que sinto muito por você. Essa questão pode causar um desprazer mortal. Eu me enganei. Como eu fui idiota. O número vencedor é dois. Agora sim. Vejamos. Um, dois, três, quatro... Isso é muito, né? 36. 36 dólares. Claro, senhores. A mesa está fechada agora. Além disso, de repente, eu senti um problema no meu nariz. E é melhor eu cuidar disso. Com licença. Boa tarde. Até mais. Na próxima vez, aposto no 99. Vamos ganhar muito dinheiro. Talvez. Calma aí. Que esse dinheiro é todinho meu. Ah, meu amor. Em Dallas, disse que precisava dele para o funeral da sua tia. Em San Antonio, tinha que pagar a estrebaria do cavalo. Em Ouista, você disse que... Em Ouista, tivemos a melhor noite que já passamos juntos. Ela foi inesquecível. Pringui. Eu estou ficando nervoso. Ah, companheiro, deixe-me apresentá-lo a Zaira. Belíssima Zaira. Maravilhosa, Zaira. A única loura que eu conheço que é loura no corpo todo. E você é o único sueco que eu conheço. Espero que o último. E se eu fosse você, meu jovem, ia procurar companhia melhor. Esta é a sua chance para uma nova experiência. Mostre o seu temperamento latino. Escuta. Ela não é a sua mulher. Sim, mas para esse tipo de coisa nós suecos não nos importamos. Escute, Zaira. Eu vou visitar um amigo na cidade. Mantenha esse carinhão com você. Esta é uma oportunidade que você não pode deixar escapar entre seus dedos. Deixa. Você acha que consegue me aguentar? Eu posso tentar. Santos é muito conhecido. Os Estados Unidos precisam soltá-lo logo para evitar um escândalo internacional. Se ele voltar são e salvo para o México, a revolução não só continuará como o triunfará. E nós perderemos nossas concessões de petróleo. É um risco que não podemos correr, John. Não podemos permitir isso. Sabem, meu preço. Dez mil dólares, que serão pagos quando o serviço for feito. Mas lhe trouxemos um pequeno presente como adiantamento. Um presente muito bem-vindo. O trabalho será feito. John, o sueco sumiu. Alguém deve ter soltado ele. Marcia, você está ficando velho. Ela é toda loura. O que aconteceu? Foi um choque grande demais. É melhor você levar ela embora. Eu tenho que chegar no forte na hora combinada. O comandante me convidou para a festa de aniversário dele. Eu e as minhas garotas. Temos que chegar depois do anoitecer e sair antes do amanhecer. Para proteger a reputação e o prestígio do exército americano. Vou ajudá-la a proteger o prestígio do exército americano. Como assim, sueco? No que você está pensando, hein? O que está acontecendo? Eu estou dizendo que as minhas garotas de sempre são. Que elas estão chegando. Que elas estão chegando. Saia da frente. Chegaram! Boa noite, Sargento. São as garotas de sempre? Sim, as garotas de sempre. São, as garotas de sempre! Essa eu nunca vi. É verdade, desculpe. Eu esqueci, ela é nova. Mas não vamos perder tempo. Eu deixo o senhor ficar com ela quando formos visitar. Está bem, mas eu quero conferir. Abra um portão. Esquadrão, atenção. Esquerda, rouver. Em frente, marcha. E aí estão elas. Enfim, chegam. Sejam bem-vindas. Finalmente. A casa de vocês. Fiquem à vontade. Você também. Cuidado. Levem a carruagem. O que estão olhando? Voltem para as barracas. Vão para a cama. Vão dormir. Saem no pátio todo. Vamos. Calma. 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 Não! Parabéns! 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 Viva! 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 Bebam todos! Saúde! Jimmy, eu ouvi dizer que vocês têm um hóspede muito importante. É importante e forte, é verdade? Tem o professor Santos. Ele é um velho chato. Só gosta dos livros. Não se interessa por mulheres. Ei! Fogo! Fogo! Sonhe o alarme! Vamos, rápido! Peçam ajuda! Vamos! Aqui, Dragon Falcon! Vamos, rápido! Vamos! Algo me ajuda! Vamos! Corra, por favor! Vamos lá! Peço uma ajuda! Rápido! Com licença, senhor. Temos um incêndio. Está todo mundo de fogo. Não é isso. O forte está em chamas. É isso. É um incêndio, senhor. Está espalhando rapidamente. É um incêndio, senhor. Sim, senhor. Direita atenção! Escutem! O forte está em chamas! O quê? Vaguem o local! Saiam! Vem! 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 Alarme! Alarme! O forte está em chamas! Pegam as costas! Alarme! Alarme! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?